olá pessoal bom dia estou aqui com um vídeo novo no canal é esse vídeo só quero dizer para vocês algumas curiosidades e dicas sobre o plantio da manga essa aqui é a manga palming é uma manga muito boa para mercado é muito cara a sua caixa a caixa que no caso a gente vende a caixa aqui é mas também vende no quilo né é a manga palming essa aqui tem mais ou menos 30 dias plantado é uma mudinha nova você pode ver preparei a cova com meu amigo preparou a cova com adubo de gado e acho que daqui mais ou menos 60 dias vai jogar adubo químico é a manga palming ela produz a partir dos três anos de idade ou seja é um plantio que demora um pouco você vai ter que ter a paciência esperar três anos de idade mas com dois anos e meio você atira uma fruta para você consumir né uma média de 5 frutos por pé só para você consumir mesmo aqui tem um plantio de mais ou menos é 800 mudas de manga palming lembrando que eu falei que corrigindo que eu falei né se você você tirar duas ou três frutos por pé em 800 pé vai dar para tirar uma boa quantidade de caixa né então dá para vender vai começar a iniciar vendendo um pouquinho mas dá para começar a vender a partir dos quatro ou cinco anos de idade a manga palming ela produz muito você vai tirar uma média de três ou de três até seis caixas por pé se eu não me engano até mais é pois é uma manga muito cara boa o dia que você plantar é e o sistema que funciona na indução você tem que induzir ela para produzir fora de época ou seja é uma época que ninguém tem no manga para ela pegar um preço muito bom muito caro o preço da manga se você produzir na época que todo mundo tem vai ser chato porque todo mundo vai ter o produto e vai ficar muito baixo o valor da manga possa ser que até você acha até dificuldade para vender o seu produto é pois é você que quer fazer seu plantio manga palming que já tem super indico cuidar e fazer seu plantio de manga palming espero que tenham gostado do meu vídeo é obrigado pessoal valeu deixe seu like aí se puder ir para me ajudar no canal é mãe decidiu algum amigo e peça para se inscrever no canal muito obrigado valeu fiquem com deus